oi do flow e como você se vê pra vocês hoje esse vídeo é o que eu tô mostrando pra vocês o último Omnitrix aí dessa a do incrível que saiu de BN10 Minecraft PE, hoje eu tô mostrando pra vocês o Omnitrix do bem irado, cara sinceramente foi um dos Omnits que eu mais gostei tipo ele tem pouco alien mas cara tem os aliens já que já dá uma ajuda pra caramba é um Omnitrix muito da hora e eu curti demais fechou então bora lá sinceramente esse Omnitrix aqui ó já tô aqui esse Omnitrix aqui é o único Omnitrix que eu não faço ideia como grafita velho sinceramente eu nem sei se ele tem craft vou deixar aí para vocês comentários nos comentários fechou mas bora lá colocar ele aqui se liga aqui da hora e o que eu mais gostei de Omnitrix foi esse menuzinho aqui mano esse menuzinho aqui embaixo é muito da hora esse aqui que mostra aqui os aliens o caso aqui a gente tem vejamos aqui temos aqui o que seria o armado né que seria o o rati diabreti esse aqui seria o o astrodáctilo e o no caso o gigante top pra caramba vamos aqui pro começar pelo armato toma olha que da hora infelizmente alguns aliens não tem muitos poderes né só questão de geração e outras existências vou já colocar aqui uma hora pra gente ver o dano dele da hora vamos ver a vida dele também da dele três barra quatro da hora e tirou um daninho em tem uma resistência até que boa uma geração boa também da hora aqui dá para aguentar de boa com uma hora já era já foi uma hora de vez beleza vamos tá transformando aqui vamos para o próximo alien vejamos aqui o próximo alien ser o rati bora lá toma olha que da hora o rati também tem quatro quatro bases de corações vejamos que ele tem aqui salto turbinado e resistência 3 da hora cara não tem nenhum poder adicional porém tem uma velocidade muito da hora e ele andando aqui ó correndo no caso muito top cara curti demais beleza vamos ver aqui e pei maiorzinho vamos ver é um pouco mais fraco né é engraçado que eu percebi que se eu não me mexeu maior não me bate ó ele fica bugado tipo eu não tô querendo andar pra frente e não me bate agora que eu vejo esse vizinho e malware e já foi outro malware de baile fechou beleza vamos para o próximo alien aqui vejamos o próximo alien de abrite aqui ó sinceramente eu não sei como é que ele pode aguentar contra o malware mas da hora o chininho dele também vamos ver ele correndo legalzinho também curti ele tem duas barras de coração e já não aguentar contra o malware ai ai vamos transformar aqui vamos para o próximo próximo não tem como vamos ver esse aqui já vai ter o poder do sinal que no caso seria e o voo que é o astrodático lá ó ele já tem o voo dele eu basicamente venho aqui e clico aqui e olha que da hora esse voo cara ele é mais rápido que o arrajato aparentemente velho pelo que eu percebi olha que da hora muito louco velho eu curti demais esse aqui esse voo o voo dessa dos aliens dessa adam tá incrível eu curti demais na moral mas beleza vamos ver aqui ó vamos ver se ele aguenta contra o malware e maior de boa porque aqui eu não sei ver quanto ele tira de dano mano peraí vou pro malware interessante tem resistência boa também não tanto mas tem já é muito interessante agora vamos para o último alien aí que com certeza aí seria o gigante que na minha opinião foi um dos melhores aliens aqui do é no caso do bem irado né então bora lá toma olha esse gigante eu vou até pegar aqui ó se liga vou pegar aqui fazer uma campo de visão beleza olha ele é tão grande que eu não consigo nem ver quase direito aqui eu nem consigo abrir o inventário preciso ter noção mas olha isso onde eu ando se liga olha isso galera onde eu ando basicamente eu mato tudo e tipo assim o dano o dano tá ali né tipo esse ó a vida do malware ali ó olha isso muito roubado não tomo dano nenhum basicamente só que não consigo bater também e se esse gigante tiver um poder aqui de raio velho isso é louco muito da hora olha isso e sem contar que onde eu ando eu destruo tudo também ó se liga ó vamos ver se eu vou olha lá ó olha eu destruindo tudo olha que legal cara muito da hora eu cujo demais esse gigante aqui velho demais 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 mesmo muito top ó o março quase matou ali velho olha isso eu não sei se essa barra aqui dos corações seria tipo uma armadura porque tipo seguir basicamente eu tô montado digamos assim em questão de técnica basicamente eu tô montado em alguma coisa né um cavalo ou alguma coisa no minecraft essa barrinha ali geralmente é a barra de vida do cavalo né no minecraft matar dois malware aqui vamos ver o que vai acontecer quando eu quando essa barra ali acabar matei o malware vamos ver eu não consigo spawnar nada também não consigo aqui não consigo bater também ó mas em compensação cara vem na água em compensação destruiu tudo o que tem na minha frente ó na água também muito legal visão curti demais mas galera isso que eu vou mostrar pra vocês ah não esqueci dei um pulo também né quase esqueci do pulo por isso que eu falo que é tipo um cavalo até um pulo ó tem um baita pulão ó da hora pra caramba mas galera isso que eu vou mostrar pra vocês espero que vocês tenham gostado esse foi aí opa só tomando de queda é isso aí esse foi aí o último Omni de Tricks de Sado incrível aí de B10 espero que ela continue atualizando que eu vou continuar trazendo vídeo pra vocês cara que Sado aqui é muito da hora eu curti demais mas isso é isso espero que vocês tenham gostado se gostou deixa lá no canal atingir pro vídeo o dolo de dela vai estar na descrição do vídeo junto com os créditos do criador além disso também vai estar aí os dois grupos do Discord eu espero que vocês entram nos dois grupos do Discord é meu do grupo do Discord do canal e o outro grupo do Discord aí da Miss que é um servidor survival aí que eu tô desenvolvendo pro Minecraft feed Java tá mas isso aí foi gostado se gostou deixa aí tá atingir e o outro grupo do Discord